O agronegócio brasileiro ganha ainda mais destaque mundial em 2022, sendo o maior produtor de soja no mundo atual. O país está na iminência de novos recordes de produção, mantendo o Brasil na liderança mundial. Vlamir Brandaliz, agrônomo e especialista em mercados agrícolas, em palestra no evento tecnológico Camisque Agro em Mariópolis, falou sobre as tendências para o agro no ano que vem, sob a ergide de um novo governo. Nós temos uma força hoje muito grande dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados, dá para contar quase 300 deputados que são a favor de manter o agro eficiente, produtivo e independente. No Senado também nós temos uma força muito grande, então mesmo que o governo venha com atitudes que possam atrapalhar, eu acho que os nossos representantes vão fazer um meio de campo e não vão mudar. E eu acredito que o governo, para ser coerente, se é aquele time que está ganhando o campeonato, você não pode mudar ele.